Mais uma questão aqui de direito eleitoral 2018 da Câmara de Olímpia. Pessoal, vamos ver o que que diz essa questão a respeito da prestação de contas dos partidos políticos. A cenária alternativa correta. O que que diz então as alternativas? A desaprovação da prestação de contas do partido não ensejará sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral? Perfeito. Exatamente isso. Não pode proibir por causa da desaprovação. A desaprovação das contas do partido implicará em sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida da multa de até 30% além da suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário por cinco anos. Percentual errado, pessoal. Da decisão que desaprovar parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral competente, o qual não poderá ser recebido com efeito suspensivo, pelo contrário, ele será recebido com efeito suspensivo. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários não tem caráter jurisdicional? Pelo contrário, tem caráter jurisdicional. O Instituto ou Fundação de Pesquisa de Doutrinação e Educação Política será atingido pela sanção aplicada ao partido político em caso de desaprovação de suas contas, ainda que não tenha diretamente dado causa à reprovação? Não. Não existe essa previsão legal. Portanto, a alternativa correta é a de letra A.